E aí Tá piscando Tá piscando e tá gravando RPG Londres Seja bem-vindo ao meu canal Fala galera, beleza? Vou montar com vocês mais uma vez nos vídeos Tamo aí em direção ao centro de Londres Olha o Big Bang lá na frente Do meu lado esquerdo Estamos em direção ao shopping Fazer uma compra de umas camisas Pra poder começar a trabalhar no táxi particular Dificuldades tem na vida Sempre aí Só que tem que ter fé Obrigado a todo mundo por estar aí me ajudando Na compartilhação dos vídeos Me ajudando a divulgar meu canal aí Muito obrigado mesmo Isso faz com que A gente se sente melhor na Na hora de fazer os vídeos E dá um incentivo a mais pra gente Olha lá que lindo Big Bang Comenta aí mais jovem É nóis Então tô devagar que eu tô com a patroa na garupa E ela tem muito tempo que não anda Então ela já tá falando comigo Nossa, não vai de moto mesmo Nossa, já viu né Tem que ir na manha Fizemos a licença do Trax Private Que é o táxi privado aqui de Londres Alguma dificuldade eu vi aí Porque na hora de começar em certas companhias Eles exigem dois anos de experiência no táxi Como eu fiz a licença agora e ainda não comecei a trabalhar no táxi Os cara Os cara fica meio com receio de pegar a gente pra trabalhar Porque é novo né Mas A experiência na moto Como corriê aqui em Londres Eu já tenho Então o que que acontece Saber rodar aqui em Londres Eu sei Caba a rabo Só que os cara Tem um certo preconceito Por causa de Saber lidar com Com Os clientes Na hora de abrir porta pra entrar Na hora de Pegar certos caminhos que o cliente Quer que pega né Então isso atrapalha e dificulta um pouco A sua Sua entrada Na hora de pegar o táxi privado Mas depois que você entrou Desde que você faz direitinho Você trabalha normal O meu ex-patrão Já falou comigo Que eu sou bem-vindo Na companhia dele de moto Só que eu tô tentando Trabalhar com o táxi Pra não ter que Que Andar Correr muito risco de moto Entendeu Porque espera o osco Colar mais um pouco Tem uma BM aqui atrás de mim Aí ó Big Bang Lá de cá Londói Já estamos no centro de Londres Passa BM Pra galera ver o ronco Da nave O ronco que não é ronco Aí ele aí Lindo hein Salve, salve O Márcio aí Diabo verde É nóis Márcio O BM do cara é linda Perdeu a carenagem Embaixo Esse aí é o parlamento Que é o famoso Big Bang Agora a gente tem que ter Muito cuidado aqui Que essa hora é a hora de pico Aí o que é que acontece As bicicletas entram na frente Os ônibus passam Em qualquer lugar Então tem que ter Muito cuidado aqui Horário de pico aqui Dá-lo e corte Aqui foi onde O príncipe casou Essa igreja aí O príncipe casou por aí Agora a gente vai pegar Aqui é o centro de Londres A gente vai pegar aqui A parlamento square Que é a rua do parlamento Onde é feita as leis de Londres Essas duas faixas aqui Sempre tem que esperar O ônibus vinha Duas faixas no chão Espera, é pontilhada Agora pode ir embora Essa aqui é a parlamento square Ela dá lá justamente Na trafalga square As motocas Empareia tudo Um do lado a outro Pra não deixar carne Nenhum atravessar Os caras ficam doidos Aí ó Tá tendo alguma manifestação Lá do outro lado Começando a ter Polícia quando tá parada Aqui você pode saber Manifestação começando ali Aqui em Londres Tem direto Normal Isso aqui é super errado O que esses caras fazem aqui Faixa pontilhada Descorta aqui Pra não ter que Dar a volta por lá Mas tá valendo Fazer o que né Olha lá, tá vendo Algumas câmeras mutas Outras não O cara tem que dar sorte Ônibus zero Modelo novo Os ônibus agora Vai ser tudo daquele jeito Modelo novo Land Rover nova Essa é a famosa Trafalga square Aí ela aí Bonito hein Conversando um pouco hoje Porque Tô meio prestando atenção No tráfico aqui Porque senão Você fica meio perdido E tá meio busy Então galera Vou cortar o vídeo Por aqui Pra não ficar muito longo Até o próximo vídeo Um abraço E obrigado a todos vocês Que estarem junto comigo Tchau, tchau Tchau